Então, quando deixou a China, como é que conseguiu lidar com a sensação de ter causado eventualmente sofrimento às pessoas que a amavam e que a amam também aqui na China? Bem, primeiro é importante entender o contexto deste mundo, porque muitos de nós fomos criados a acreditar que Deus criou este mundo. Eu fui criado como cristão e li a Bíblia. E no Génesis diz que Deus criou o céu e a terra. Também diz no Génesis que Adão, o primeiro homem, morreu. E eu li o resto da Bíblia para ver quando ele acordaria. É um grande livro, mas ele nunca acordou. Então, Adam e Eve e todas as outras pessoas estão dormindo de um mundo que parece muito real. E então, no Novo Testamento, surge Jesus. E, de repente, não parece um homem a falar. Eu pensei para mim mesmo, ah, aqui está alguém que está desperto. Porque nenhum outro homem na história tinha dito, eu e o Pai somos um. E ninguém tinha dito, antes de Abraão ser, eu sou. Então, Jesus estava a chamar-nos para sairmos deste mundo e vivermos na eternidade onde realmente vivemos. Jesus tinha pais na terra, como todos nós. Mas, em algum momento da sua vida, ele realizou que era da eternidade, que vinha da eternidade. E ele disse, aquilo que nasce da carne é carne e aquilo que nasce do Espírito é Espírito. E, desde esse ponto, ele nunca mais voltou a falar em José ou Maria ou na sua família terrena de tudo. Então, talvez a única citação que ele faz à sua família terrena seja na crucificação quando a sua mãe terrena aparece. As identidades que temos na terra são personalidades. As identidades que temos na terra são personalidades. E persona vem da palavra grega, máscara, usar uma máscara. Então, todos os seres humanos são o Cristo, usando uma máscara, fingindo que são pessoas em vez de Cristo. Então, antes que despertas, percebesse que realmente nunca tiveste um pai ou uma mãe ou um irmão neste mundo. Então, se estás preocupado com o sofrimento da tua família biológica, é na realidade o teu próprio ego que está ainda preocupado com a sua sobrevivência. Então, quando ouvimos o Espírito Santo, o Espírito Santo ensina-te que o sofrimento é uma chamada para o amor. Então, todos nós, na perspectiva do mundo, ainda temos famílias biológicas. e vemos-nos de tempos a tempos, tal como conduzido pelo Espírito Santo. Mas é muito profundo quando a tua mente ficou liberta de todo o sofrimento. Porque a mãe já não é mais mãe. Porque a mãe já não é mais mãe. Porque a mãe já não é mais mãe. E o pai já não é mais pai. E todos somos completamente iguais em Cristo. Então, quando perguntamos, como é que pudeste deixar a tua família para trás? Especialmente se eles parecem estar a sofrer ou em necessidade. Eu vejo como se tivesse incluído todo o mundo juntamente com a minha família biológica. Eu sinto como se tivesse deixado nada para trás na realidade. Eu vejo-los tão igual que falamos de coração para coração. E muitas vezes não uso a palavra mãe. Eu dirijo-me a ela como seu primeiro nome. Como se estivesse a falar com um querido amigo como todos vocês. Essa relação é tão amorosa como todas as outras relações na minha vida. E todos nós tivemos essa mesma experiência tão profunda. Amor responde sempre com tanto amor, mas sem ser especial. Nós não vemos nenhuma pessoa como mais alta ou mais baixa do que qualquer outra pessoa na Terra. Então a nossa história não tem significado nenhum. E o amor que está presente agora, significa tudo. Então o amor que está presente em nós está presente cada dia. E o Espirito oferece tanto amor e carinho e cuidado. Que então percebemos que é só paz na mente e que não há nenhuma negligencia envolvida. Então também quero clarificar que quando falamos em deixar a nossa família, falamos em deixar a família fisicamente. Então, em um curso, na secção sobre relacionamentos, Jesus fala sobre o uso do ego das relações. E o ego faz as relações? É para o corpo estar juntos e as mentes e as partes. E o ego utiliza as relações para os corpos estarem juntos e as mentes estarem afastadas. Portanto, enquanto os corpos estarem juntos, isso significa amor. Portanto, desde que os corpos estejam juntos, isso seria amor. Para o ego. Mas todos sabemos que os corpos estarem juntos, podemos sentir ainda a desconexão. E ainda conseguimos sentir a separação. 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 That was my experience. Essa era a minha experiência. When I was disconnected with my calling for God. Enquanto eu estive desconectada do meu chamamento por Deus. There is no love and connection with any brothers. So, when I put forgiveness and the calling for God as the only goal of my life. And I can have the connection with the Holy Spirit. Then, someday I start to feel connected with everyone. That is an actual experience. So, right now, after not living with my mom and my family for years. We actually share a love and a connection that was so far beyond this world. When we come together, we'll talk about the deepest questions in our heart. Every encounter becomes an inspired encounter. And that is the love that we want to experience in our heart all the time. Yes. And I actually started to feel she is not really someone outside of my mind. She is actually in my mind. So, leaving someone behind becomes a very foreign experience now. Leaving someone behind becomes very foreign. Strange. Strange. Ah, ok. So, let's leave someone behind now is a very strange idea. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.